Vamos à raça da terminação! E aí! E aí! E aí! Resultado da 17ª prova. 50 metros borboleta masculino. Na faixa 20 mais, o grande campeão Arthur Romerco, H2O Esportes, 29 e 10. Na faixa 25 mais, o grande campeão Ricardo José H2O Esportes, 20 e 60. Na faixa 30 mais, 25 e 10. E aí! 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 E aí!